fala aí galera beleza tô aqui hoje para mostrar pra vocês como você instalar fontes aí no seu pc beleza é muito fácil simples mas a gente enjoa das fontes é padrão aí do windows ea gente quer fazer um texto diferente novas fontes então é bem fácilzinho vou tá deixando na descrição do vídeo aí o link de um site de fontes mas você pode pesquisar em qualquer site pra você baixar fontes aí esse 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 site aqui vou deixar na descrição do vídeo você é o da fonte.com você escolhe qualquer fonte que você quiser tem diversas várias milhares de fontes aqui então você baixa aí a fonte se a escolha que você quer após você ter baixado é só você instalar deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês deixa eu ver se eu acho aqui eu baixei um aqui pronto aqui tá você vai baixar ela vem zipada você vai descompactar ela e ela vai ficar assim desse jeito aqui aí é só você instalar dá dois cliques aí ele abre isso aqui ele vai pedir aqui ó instalar você clica aqui como a minha já foi instalada aqui aí ele disse que já está instalada mas é só você clicar aqui ele vai rapidinho instalar no seu computador beleza e pronto a fonte estará instalada aí no seu pc beleza valeu